Dois homens executados numa rua do centro de São Paulo. Os assassinos deram mais de 40 tiros. A polícia está entrando exatamente atrás desses homens, onde o comandante Hamilton está indo. E teve a informação, eu já tenho a reportagem, põe no ar. A polícia foi avisada por uma testemunha que ouviu os disparos. A quantidade de tiros assustou os moradores e ninguém quis falar com medo de represálias. Os dois homens, ainda não identificados, foram encontrados dentro do carro estacionado nesta rua no Cambuci, centro de São Paulo. O que estava no banco da frente levou 27 tiros. O outro, no banco traseiro, foi atingido 17 vezes. Na região, existem muitas empresas. E durante as noites, quase não há movimento. Sete horas e meia depois do crime, o carro começa a ser movido. Os guincheiros já subiram o carro aqui em cima do guincho para que ele seja removido daqui. Esse carro foi minuciosamente periciado. Depois dessa perícia detalhada, os peritos encontraram uma única marca de tiro aqui na lataria do carro. É essa aqui, ó. É um tiro de saída que perfurou a porta traseira esquerda. Para a polícia, tudo isso tem um significado. Mesmo com muitos tiros disparados, para a polícia isso significa que quem efetuou esses disparos estava muito próximo dos lugares onde estavam essas duas vítimas. Uma delas aqui no banco do passageiro e a outra aqui no banco traseiro do lado direito. Para a polícia não há dúvidas. Isso foi uma execução. Cápsulas de dois calibres foram encontradas. São de pistolas 380 e 9 milímetros. A polícia recebeu a informação de que por volta de 8h30 da noite, o carro vermelho parou. Um veículo cinza, com dois homens, encostou ao lado. Os ocupantes desceram, abriram as portas e atiraram. Em seguida fugiram. O motorista do carro vermelho também fugiu depois dos tiros e levou a chave. Ainda não se sabe se ele também atirou ou se só levou os dois homens até os assassinos. Peritos recolheram objetos. Uma lanterna, uma peruca e um celular serão periciados. O carro foi roubado em diadema, mas as placas são de Guarulhos. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Você vai vendo, você vai vendo, comandante Hamilton, como eu disse, como eu disse, a polícia está atrás, atrás dos criminosos que praticaram o assassinato. E aí, você vai vendo. E a polícia diz, comandante, a gente já tem mais ou menos uma ideia. E o comandante Hamilton está indo.